Delícia! Simbora gatinho! Explica-me por que razão não me olhar na cara Será que não quer que eu volte que está apaixonada Seus olhos eu ouço a paixão, o encanto e o sentimento Então me veste o vapor que guarda dentro do peito Você sabe muito bem que é uma força e cobrir a verdade Mas sei que nunca conseguirei amar alguém de verdade Explica-me por que razão não me olhar na cara Será que não quer que eu volte que está apaixonada Seus olhos demonstram paixão, o encanto e o sentimento Então me veste o amor que guarda dentro do peito Você sabe muito bem que eu não posso encobrir a verdade Sei que nunca conseguirei amar alguém de verdade Onde irá esse amor? Disse o do da ilusão, pergunto a cada instante Perdoa-se, eu errei por orgulho ou atitude Nossa amor não pode acabar Não negue seu amor, nos conta na paixão Pensando em me deixar Perdoa-se, eu errei por orgulho ou atitude Nossa amor não pode acabar Quero ir nos separar Vai ser de mentira Mas eu não vou deixar Quero ir nos separar Vai ser de mentira Mas eu não vou deixar Quero ir nos separar Vai ser de mentira Mas eu não vou deixar Quero ir nos separar Vai ser de mentira Mas eu não vou deixar Segura, gente Dança, gatinho Explica-me por que razão não me olhar na cara Será que não quer que eu note quem está apaixonada? Teus olhos, emoção, paixão, encanto e sentimento Então liberte o amor que guarda dentro do peito Você sabe muito bem que eu não posso cobrir a verdade Sei que nunca conseguirei amar a um dia de verdade Onde irá esse amor? Isso tudo dá ilusão Pergunta cá de sante Perdoa se eu errei por orgulho ou atitude Nosso amor não pode acabar Não negue seu amor, não solta a paixão Pensando em me deixar Perdoa se eu errei por orgulho ou atitude Nosso amor não pode acabar Querem nos separar, vai sentir mentira Mas eu não vou deixar Querem nos separar, vai sentir mentira Mas eu não vou deixar Querem nos separar, vai sentir mentira Mas eu não vou deixar Vem me empurrar, vem na ação Não vem olhar na cara